Olá meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus né? Mais uma vez estou aqui no quintal Vocês estão vendo o milho lá, o milho já está todo penduado né? Só que já está faltando chuva para o milho, mas com fé em Deus, Deus vai mandar a chuva né? E é isso aí né? O milho está todo no pendão já está saindo a boneca, o sol aqui está quente hoje, mas com fé em Deus vai vir a chuva ainda para resolver né? E é isso aí, quem confia em Deus, tem tudo né? E é isso aí gente, eu vou mostrar para vocês aí como é que o milho está né? Já está faltando a chuva aí, como eu falei, graças a Deus né? Deus vai mandar a chuva aí Como vocês estão vendo pessoal, está aí o milho, o milho aqui do quintal Já está todo penduado, saindo penduando aí ó As abia está rodando, e é isso aí, muito sol quente Está com uns 10 dias que não chove Isso aí é o milho do quintal né? O milho que a gente planta aqui para fazer um mingauzinho Fazer uma pulmonha Vamos também aí agradecer a todos os inscritos do canal né? Você que não é inscrito aí, estiver assistindo o vídeo né? Se gostar do vídeo, se inscreva Não paga nada E é isso aí, deixa seu joinha Quando você deixa seu joinha né? O Youtube entende que você está gostando do vídeo Aí vai indicar para outras pessoas E é isso aí gente Está aí o milho E vamos que vamos O milho vem aí ó A bonequinha aí ó O Deus vai me mandar chuva aí né? O milho cresceu muito Fiz uma adubação aí com adubo de gado O esterco de gado é um adubo muito bom Como vocês estão vendo aí ó Muito milho aqui né? O sol hoje está quento Mas está bem As nuvens lá no céu Está quento Pode dar uma trovoada aí E aí cair muita chuva E pessoal também já tem um feijãozinho aí ó Logo logo a gente vai estar catando Já tem feijão Esse aqui é o feijão catador pessoal Tem muita base madura já Mas daqui uns dois dias Três dias a gente já pode fazer uma catagem Tem muitas base madura já Pois é pessoal A pina aqui é muito feijão aí ó Feijão está mais base boa Feijão catador Feijão catador Pendoado E as abelhas está Trabalhando aí ó Uma abelhinha aí pessoal As abelhas está trabalhando Feijão aí logo Vou brincar fazer a catagem Fazer uma boa farofa Vou conversar com meu vizinho ali Seu Valdívio Aqui tem bem a pitaia Olá bom dia Seu Valdívio Bom dia como é que vai? Tudo bem Seu Valdívio? Tudo bem graças a Deus Sol quente hein Sol quente Estou aqui olhando o vizinho Já está precisando tomar uma boa chuva Seu Valdívio Chuva aí mesmo Seu Valdívio está fazendo o que aí? Catan, pimenta Pimenta? É É para fazer o moio? Não, é para botar no Botar a rola Botar na conserva Na conserva Como disse o pessoal aqui É Tem é boa É boa né Seu Valdívio? Já tem, olha o tanto Já tem Rapaz, tem muito pimenta Chega cá, mostra cá Pessoal Mostra cá Chega cá Mostra aí Seu Valdívio Isso Ó Quer que você faça um moio Não, aqui coloca na conserva Na conserva você É Coloca no óleo No óleo E vai comendo devagarzinho Ô Seu Valdívio, essa aí é a primeira de passarinho É A gente conhece aqui A primeira de passarinho É Aí Seu Valdívio Já está precisando da chuva Uma chuveirada Não foi em Deus né Ó Você quebra os gais Quebra os gais Poder catar É, está certo Aí pessoal Esse é Seu Valdívio Nós é vizinho aqui O terreno dele é de um lado O meu é desse lado de cá Não é esse Seu Valdívio? É isso aí Cadê Seu Sissi? Seu Sissi Eu não vi ele hoje não Eu acho que ele está Está nas roças dele aí né E é isso aí Ó Seu Valdívio Eu vou dar uma andada aqui na Vai lá Não estava aqui viu Valeu E é isso aí né gente Está conversando aí com o Seu Valdívio Agora vou dar ali uma olhadinha Na roça de mandioca né Está aí o milho Já mostrei para vocês aí Que a gente falou aí ó E é isso aí Feijão Como eu já mostrei também né Aqui a mandioca Aqui a mandioca Agora em janeiro Agora em janeiro Como vocês estão vendo como está É bonita Já tem raiz Só que eu não vou arrancar agora Esperar mais uns seis meses né E é isso aí E é isso aí pessoal E é isso aí pessoal E é isso aí pessoal Agora eu vou finalizar o vídeo aí né Mais uma vez aí né Agradecer a todos os inscritos do canal Você que não é inscrito né Estiver assistindo o vídeo aí né Se gostar do vídeo né Se inscreva né Para reforçar cada dia mais o nosso trabalho né Queria também aí deixar um alô Para a Tia Corina Seguidora do canal Que está sempre acompanhando lá Em Anagé No Hidago do Vital Município de Anagé Todo pessoal também de lá que Assiste o canal né E é isso aí Está aí A roça de mandioca Olha as imagens aí ó Sol aqui hoje está quente pessoal Finalizar o vídeo aí Com as imagens da roça de mandioca Quase onze horas É hora de pegar o hang né Almoçar E é isso aí Vamos finalizar Que estou com Deus E até o próximo vídeo